1 Cacimiro Oi! Eu hein? Oxê Cacimiro. Quem é aquele ali Cacimiro? Lindor, ta ai. Olha essa curiosidade aqui na pedra do altar. Saiu da pedra ali? Oxê saiu da pedra rapaz. Estou por aqui né? Apareceu ali? Apareceu Cacimiro. Eita rapaz? A mágica da pedra. Minha gente, bom dia, boa tarde, uma boa noite para o senhor, para a senhora que está, para a juventude também, Cacimiro, que nesse momento está assistindo esse vídeo. E o vídeo de hoje, Cacimiro, vai ser a Mulher dos Cachorros de Bom. Rapaz, o vídeo hoje é especial, pessoal. Hoje a gente está aqui em uma paisagem linda aqui do interior da Paraíba. Aonde, Cacimiro? Do município de Barra de Santana, aqui no sítio arqueológico Pedra do Altar. Estamos conversando com quem? Com ele hoje, com o Lindoar, que é fundador, alívio do grupo de Friereiros do Agresto. Grupo esse que eu também já tenho o prazer de acompanhar há um bom tempo. É, pois é, minha gente, desde já eu quero agradecer ao coordenador que está aqui e dizer, minha gente, que o canal Terra no Nordeste abriu as portas para esse grande cara, aqui da região Nordeste, aqui da região de Capina Grande. E ele abriu as portas para a gente também, Cacimiro. Que ótimo, que bom. Bom dia, meu irmão. E quem é você, meu irmão? Eu sou o Eduardo Albuquerque, fundador do grupo Tileiros do Agresto. Nosso grupo foi fundado em agosto de 1994. Nós comemoramos 27 anos de atividade agora no mês de agosto. Sabe, tivemos uma programação toda intensa. Nós começamos com quatro pessoas. Eu e mais três amigos, dois amigos e um amigo. A gente caminhava geralmente com Capina Grande, com queimadas, praticamente no centro da cidade. Parque do povo, parque da criança, do caracol mais velho. E eu tive a ideia de sair, vamos caminhar no mato. Porque a gente está aqui dentro da poluição. Aí o pessoal disse, rapaz, está ficando doido. É, caminhar dentro do mato. Aceitaram a minha ideia. E no sábado de manhã a gente foi caminhar. Fomos para a Fazenda Velha Cruz. Essa foi a primeira caminhada que nós fizemos, que fica ali ao lado do Amigão. Nesse tempo não tinha aquela BR, ainda era tudo mato. E nós fizemos essa caminhada. Começamos com quatro pessoas. Hoje nós temos quase duas mil pessoas que nos seguem nas treze atividades de aventura, esporte e aventura que nós temos. Ou seja, é o mundo todo aqui da Paraíba, aqui junto com esse cabra, rapaz. É um grupo muito conhecido, sólido aqui na região. Sempre descobrindo novos caminhos, novas trilhas. São muitos desafios durante todo esse tempo de doar. Sempre vencendo, fazendo mais amizades, que é uma das grandes missões do grupo. É, o grupo Trilhas do Agreste se orgulha de ser um grupo que faz sempre os amigos. Nós temos, como eu já falei, quase nove pessoas que nos seguem. Uma trilha vem 100, 150 pessoas, na outra vai 50. Tem gente que só gosta da caminhada como esse ano, como esse dia hoje. Tem gente que só gosta da caminhada da rua. Tem gente que só gosta do sol. Tem gente que só gosta da caminhada da criança. São 13 atividades que nós temos. Essa atividade, tem para idosos, para crianças, como é essa? Nós temos a caminhada para terceira idade, melhor idade, né? Nós temos a caminhada para crianças, jovens e adolescentes. E um projeto que nós começamos há três meses, que inclusive está bombando. É uma trilha para a família. Uma trilha para a família. O pessoal reclamava muito, que as minhas trilhas eram só pessoas que têm que preparar. Uma trilha de 30, 20 quilômetros. E o pessoal reclamava muito. E a gente que não tem condição, que não tem tempo. Quando eu fazia uma trilhazinha pequenininha, eu comecei a dormir, a terceira foi ontem. Uma trilhazinha para a família, que você leva a sua criança de um ano até o avô, o bisavô de 100 anos. Uma trilhazinha leve mesmo. E graças a Deus, essas trilhas estão bombando. Ontem foi a terceira. Esse projeto, inclusive, está tendo apoio da imprensa. Imprensa de rádio, televisão. Está tendo todo o apoio para a trilha da família. É porque... Só complementando aí. Nesse tempo, e as coisas hoje, tudo rápido, tudo no celular, em casa, já não se tem mais esse tempo, às vezes, de se encontrar o filho, o pai, a mãe, o tio, o irmão, o avô. Quer dizer que as trilhas estão trazendo esses momentos. Esses momentos. Ontem nós tivemos mais de 30 crianças. E 5h30 da tarde, quando terminamos o quebra-panela, nós fizemos o quebra-panela para a criançada. E quando terminou o quebra-panela, a criançada não queria ir para casa de jeito nenhum, não. Não, não vai agora, não. Vamos, não, vamos, não. Foi uma luta para levar as crianças para casa. Uma coisa fabulosa. As crianças hoje, é computador, é tablet, é TV, é celular. E a criançada foi correndo, brincando. Foi uma festa ontem, realmente. Foi maravilhosa. E cuidado físico, cuidado da saúde mental. Está resgatando a cultura. A cultura, exatamente. Teve brincadeira de toca, teve barra-bandeira, os juros inventaram barra-bandeira. Levaram bola. Nem campo tinha lá, mas começaram a jogar bola. Pô, coisa fabulosa. Ontem eu vi que realmente está criançada aqui em cima disso. Mas esse seu grupo, essas trilhas, em toda Paraíba, região nordeste, como é que é? Nós priorizamos a nossa região, mas já temos trilhas também. Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, nesses três estados. E possivelmente, possivelmente não, já está certo, novembro, Ceará também. Está lua quebrada. Mas essa é uma viagem de turismo. As trilhas em si mesmo, nós fazemos aqui na região, priorizamos a região da Paraíba. Por exemplo, a cidade de Puxinanã. A cidade de Puxinanã é a coisa mais linda do mundo. Infelizmente, eu sempre perigo lá em Puxinanã, que não está tendo o apoio dos órgãos públicos, sei lá do governo do Estado, não sei. Puxinanã é a coisa mais fabulosa do mundo, daqueles lajeiros. não estão tendo a visibilidade que é para ter. Quando eu chego ali, eu fico encantado com tudo aquilo. Então, me diga uma coisa, o que é que você visitou lá em Puxinanã? Me diz aí. Puxinanã, a pedra do letreiro, que a gente chama a pedra do mirante, né? Ou tem aquele nome? Ali é o Puxinanã, aquilo ali é o que é o mais linda do mundo. Nós visitamos a pedra do navio e aquilo ali não existe. Aquilo ali é uma coisa fabulosa, é uma coisa do outro mundo. Totalmente desprezado lá. Ei, Cassimiro, e tem outra pedra lá que a gente vai falar para ele. Descobri. Outra pedra lá, rapaz. Eu quero descobrir, cada vez mais pedra do Puxinanã. Puxinanã é uma coisa fabulosa. Ô, ô, meu amigo, e para participar desse grupo? A gente cobra uma taxa simbólica de 5 ou 10 reais, que é para solidariedade. Porque tem os trabalhos sociais. Nós temos um trabalho social muito importante, que é com as ONGs que tomam conta de animais abandonados e pessoas do próprio grupo, que às vezes perde o emprego, a gente vai sustentando esse pessoal enquanto ele se reloca no mercado de trabalho. Para participar, quando isso se revida, assim como hoje, o que é que tem que fazer? É... nós praticamente não temos inscrição. A inscrição, quando a gente vem para um lugar desse, por exemplo, na van, a pessoa dá o nome para a gente ver quantas pessoas vêm na van, por exemplo. Mas se você vem de carro próprio, não precisa nada. É só dizer que vem, participar com a gente. A gente tem mais alguma noção de quantas pessoas vêm. Mas para entrar no grupo, não precisa de inscrição de nada. É só gostar de fazer amizade, gostar de natureza, respeitar a natureza e gostar de fazer caminhada, aventura ao artigo. Chegando em uma localidade como essa ou em qualquer outra localidade, primeiro você vai antes fazer o reconhecimento que chamamos? Toda trilha que eu faço, uma semana antes ou uns três dias antes, eu vou, faço o reconhecimento. Vou sozinho, às vezes com uma pessoa, um amigo ou dois, mas geralmente mais do que isso não. Porque ver como é que está o caminho, ver como é que está o acesso, ver o local como é que está, se tem algo, por exemplo, aqui. Eu tenho que vir ver se tem água, porque se não tiver água, a gente vai chegar aqui e vai ficar olhando para o mundo. Então eu sempre faço o reconhecimento uma semana ou no máximo três dias antes do evento. E hoje a gente está aonde? Aonde nós estamos aqui, Cassimiro? Vamos lá. É nessa maravilhosa trilha. Que lugar é esse? Vamos lá. Hoje nós estamos na Pedra do Altar, leito do rio Paraíba, que começa lá na cidade de Monteiro, lá na Monteiro e vai até Bahia. Esse é o famoso rio Paraíba que atravessa praticamente toda a Paraíba. Então nesse momento, você quer dizer que nós estamos mostrando uma das mais lindas maravilhas da Paraíba e do Nordeste? Exatamente isso que veio ser descoberto agora com o povão, né? Eu já faço aqui desde 98, que eu tranqueio e faço. Então eu trago turmas, amigos para cá para fazer. Quando nós começamos aqui, isso aqui era com o mato, com o mato fechado. Não tinha esse acesso que nós passamos hoje. Hoje, graças a Deus, o pessoal despertou para essa parte de turismo e aventura e hoje você viu lá, que é entrada, restaurante. Minha gente, vocês vão ver aí no vídeo, olha. As maravilhas, coisa bonita que tem aqui. Além de gente bonita, que é só gente bonita que tem aqui. Vocês vão ver aí, acompanha o vídeo. Então, continuando falando da trilha de hoje, qual o horário saiu de Campina? Quantos quilômetros que foi uma trilha leve para chegar aqui no rio? Nós saímos de Campina Grande mais ou menos 6h30, paramos na tapioca, comendo aquela tapioquinha para café e chegamos aqui mais ou menos 15h para 8h. Nós descemos esse acesso e hoje a trilha é apenas 1,5km, 720m é a subida. E o restante é para chegar no estacionamento. Hoje tem toda uma estrutura. Quando não tinha estrutura, nós andávamos 4km para chegar aqui. Meu amigo, era para matar. Eu lembro. Nós andamos na BR, eu acho que conseguimos com a gente. Muito bom. A gente vinha da BR até aqui a pé, 4km. Hoje andávamos 1,5km porque tem toda essa estrutura. O dono, o seu Pedro, que é o proprietário daqui, ele fez essa estrutura. Tem limpeza na segunda-feira, ele vem e limpa isso aqui. Tu viu que antigamente era um lixão. Infelizmente, era desprezado. Mas graças a Deus despertou e hoje nós temos toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Inclusive, Cacimiri, inclusive amigo. Agora a gente pegou uma sacolinha e colocou na garrafa, né? Carrafa descartada. Pronto, para jogar lixo no lixo. Lixo no lixo. Mas rapaz, mas aí a gente vai fazer uma pergunta aí, que é para lascar o teu coração. O que é que significa, desde o início até o próximo momento, esse grupo, a criação desse grupo para você? Rapaz, foi uma transformação na vida de muitas pessoas. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas chegar a mim e agradecer pela oportunidade que tiveram de sair do sanitarismo. Saí da, 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 como é que eu digo? Eu, inclusive, comentei com você rapidamente fora do vídeo, que teve uma médica, muito bem financeiramente, e aposentada da, da professora da faculdade de medicina e tem um consultório dela. Ela simplesmente olhou para mim e disse, olha, se dinheiro tivesse felicidade, eu era a pessoa mais feliz do mundo. E eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Os filhos dela casaram, foram saindo e ela ficou sozinha. Uma baita de uma mansão, carros à vontade, dinheiro à vontade, mas super infeliz. Caiu em depressão. Ela foi fazer uma consulta com um médico amigo dela e o médico disse, sabe qual é o seu remédio? Ela disse, receitou mesmo, procure um grupo que tenha interação com as pessoas, com a natureza, grupo de amigos, vai fazer esse conselho, a sua cura é essa. E o médico até disse, as minhas filhas seguem um grupo, Tineiros do Agresta. Ela foi no Instagram, procurou, entrou em contato comigo, ela hoje, ela disse que se transformou a vida. Ela transformou mesmo, ela saiu da depressão. É um grupo que tem muitos amigos. Inclusive, ela tem um médico, acho que ela receita um grupo. Hoje, com certeza, ela vai receitar. Não só o meu, eu estou falando no meu especificamente. Mas tem tantos grupos de amigos, de colegas nossos que fazem isso. É uma coisa fabulosa. Então, minha gente, olha, parabéns a todos os grupos, assim como o grupo do nosso amigo aqui. Que hoje, Cacimiro, é um prazer para o nosso canal estar aqui, meu amigo, feliz da vida. Por que, minha gente? Porque um grupo como esse é história, é qualidade de vida, é amizade, é cultura. Aqui nós temos a Pedra do Altar. A história dessa pedra, existem várias histórias aqui na região, mitos, né? Mas a história, segundo os mais antigos daqui da região, que nos falam muito, que a gente é curioso, fica perguntando o pessoal mais velho daqui. O que é a história dessa pedra aqui? Eles contam que nos anos 30 ou 40, mais ou menos, isso aqui era uma seca. Tava uma seca, não tinha um pingo d'água aqui. E eles arrumaram um padre, o pessoal daqui da região, a população. Trouxe um padre para celebrar uma missa aqui, para chamar chuva. Pode até dizer assim, né? E o padre veio e celebrou a missa aqui, a população toda aqui, daqui da região. E por coincidência ou não, a fé, coisa da natureza, coisa de Deus, uma semana depois choveu e esse rio ficou cheio d'água. E então essa história, eles dizem que é a história verdadeira. Apesar de que tem outras histórias também aqui na Pedra do Altar, mas essa, eles dizem que a história verdadeira é essa. O padre celebrou a missa aqui e, através da fé, conseguiu que chovesse poucos dias depois. Isso aqui é a Pedra do Altar. Olha só que maravilha, minha gente! Meu amigo, qual é a missão do Grupo Trilheiros do Agreste? Fazer amigos, tirar o pessoal do sedentarismo, transformar as pessoas em uma qualidade de vida, não só física, mas também mental, como eu falei para você. Eu dei o exemplo, mas nós temos muitos exemplos de pessoas que venham me agradecer por eu ter transformado a vida dela. Muito pelo contrário, as pessoas é que transformam a sua vida. A gente é apenas um canalzinho pequenininho que chama esse pessoal. e é uma coisa que eu faço por amor, não tenho retorno financeiro por isso, como eu falei para vocês. Quando a gente coloca uma taxa para solidariedade, para ajudar entidades, ONGs, de animais, de pessoas que estão precisando de algum auxílio, nós fazemos essa ajuda a essas pessoas. Então, o grupo não tem fins lucrativos. Toda arrecadação com essa taxa simbólica é exatamente para solidariedade. Qualidade de vida, minha gente, e ação social. Meu amigo, nosso canal fica muito grato por você ter aberto, Casimiro, esse espaço para a gente. Muito obrigado, meu irmão! Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de mostrar o nosso trabalho. Um trabalho que já tem 27 anos. Como eu falei para vocês, 94 até hoje, nós não paramos. Eu acho que nós não paramos dois meses, não. Muitas vezes, nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu passei uma dificuldade na vida que todo mundo passa, e o pessoal foi se afastando, afastando e eu fiquei praticamente só. Mas nunca deixei o grupo cair, porque o grupo deu só, eu saia sozinho fazendo trilha. E o pessoal voltou, e hoje, como eu falei, duas mil pessoas que nos acompanham. Da mesma forma, na pandemia, né? A pandemia nós passamos, eu acho, umas duas ou três semanas parados. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, o pessoal fazendo medo. Dizia que quando você saísse na porta, um bicho vinha e ele pegava, e você estava assustado. Eu passei umas duas ou três semanas. Depois de três semanas, eu comecei a chamar um ou dois amigos para a gente ir distante um do outro, de máscara, com álcool, e três, quatro, cinco, aos pouquinhos. Mas nunca paramos, definitivamente. Paramos só um pouquinho de nada. Então, minha gente, esse grupo é sucesso. E nós desejamos, Cacimiro, nós, nosso canal, cada vez mais sucesso ao seu projeto, meu irmão. E que Deus esteja sempre com o seu trabalho. Eu peço, eu peço todo dia, todo dia, todo dia. Eu agradeço e peço que eu continue com esse trabalho. Ele me dando saúde, paz, para eu continuar com esse trabalho. Porque é importante, não só para mim, mas para as pessoas que nos rodeiam. E hoje a gente sabe disso, que ele nos acompanha há muito tempo e sabe que o nosso projeto é fazer amigos. Né, Diógenes? Com certeza. Até. 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 E aí E aí E aí É só comigo nega é nossa canção Aqui, 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 até o que tá meu, aqui Eu fiz as cartas do sol pra todas, mas eu Em ritmo de uma rosta, eu bairro É só comigo nega é nossa canção